Bora! Entra aí! Tenta esperar, né? Saiu o aviso. Pronto, pode sentar. Tá de brincadeira, né? Você vai bugar agora mesmo? Ah, aí! Vamos lá! Vamos acessar. Quem é o próximo? Vamos na ordem, vamos pegar o mullets. Duggan? Hunter Duggan? Incêndio? Caraca, crueldade com animal, homicídio. Pode ser encrenca, né? Esse daqui é um dos que merece ir por necrotério, né? Mas vamos ganhar a grana dele também. Que é serviço de captura, rapaz. Então, o que temos? Assalto? Desenvolvimento? Parson? Bem, se estamos procurando o Hunter Duggan, Ah, é um bar. Dono de boteco. Entendi. Vamos lá. Ela já deu a localização. Sim, você não precisa ir naquela van lerda, não. Você pode ir aqui, ó. Hunter Duggan. Vamos lá. É porque quando você captura o cara, a van automaticamente já fica parada no local, entendeu? Então, pra ir, você não precisa da van. Você precisa dela pra voltar com o cara apreendido. Ou morto também. Você vai precisar da van pra voltar pra poder levar o corpo pro necrotério. Então, acaba dando no mesmo. Pra ir, não precisa da van. Você pode usar o carro veloz que você tiver, do jeito que você quiser. Mas pra voltar, vai ter que ser na van. Infelizmente, não pode voltar com outro carro. Tem que ser na van mesmo. Poderia, né? Seria da hora. Pegava o blindadão, ninguém ia te segurar mais. Tem como eu dar o cover aqui? Aquele carro é deles, ó. As bolinhas vermelhas ali. Ninguém viu, ninguém viu. Tô nem aí, Wilson. Invada esse clã de alívio. Bora invadir. Eu cheguei dando uma ombrada, rapaz. Comigo é assim. Eu não lembro se diminuiu o negócio do dinheiro. Eita. Ah, morreu todo mundo, rapaz. Não mandei andar com os caras. E parece aquele boteco das antigas, né? Dos anos 20, onde tinha só... Como é que é o nome dos caras? Só mafioso e tal. Vai, vai. Sai daí. Se eu tomar mais um tiro ou morro. Ah, velho. Qual é, bicho? O cara foi correndo pra frente. Eu mandei ele encostar ali. Eu dei o comando pra ele encostar só no... Ainda tem mais uma vida. Ainda é 37 mil. Não perdi, não. Qual é? Você vai entrar armado aí, velho. Tá de brincadeira? Os caras armados até o dentro. Tem uns 500 caras ali dentro. Você vai entrar sem arma? Vamos ver se os que eu matei... Bora que eu sei que você tá vivo. Que granada, rapaz. Aqui é na... Na mão mesmo. Há um cara ali dentro. Eu acho que você tomou uma feia aí, hein? Encontrei uma forma de chegar ao escritório do esconderijo dos Duggans para prender o alvo. Ué, aqui é a portinha aqui, ó. Não é aqui, não? Não, não. Calma aí, deixa eu ver. O que mais que temos por aqui? Deve ter algum lugar que tem chave. Esse é problema seu, rapaz. O cara tá dizendo que é um Marine. Eu te perguntei? Aí você começa a ofender aí. Aí não é legal, não. Tem um dormindo aqui. Tá com sono, né? Eu deixei outros com sono aqui também. Vai ficar no bar até tarde e fica com sono, ó. Todo mundo com sono. O que que temos aqui? Um joguinho. Ah, é aqui, ó. Vamos saber a minha sorte. Isso daqui vai ser uma porta, quer ver? É porque tem um outro empreendimento que isso daqui é porta. Deixa eu só ver antes. O que que tinha que... Ah, os caras caem e não me deixam nada. Não me deixam uma grana, não me deixam uma arma, uma munição. Vocês estão de brincadeira, hein? Aí vocês me deixam triste. Aí o que que eu tenho que fazer? Nada, né? É porque a bebida é de aço, rapaz. Você não quebra nem com tiro de laser. Rapaz, a bebida mais forte do mundo. Relaxa, rapaz. Relaxa que eu estou chegando aí. O que eu não tenho é pressa. Eu não queria ter te matado não, amigo. Ah, ele se rendeu, é? Então vamos levar. Depois de ter tomado 500 tiros na cara, ele se rendeu. Falando assim, acho que não vai dar mais não. Tomara que não venha ninguém atrás, né? Peguei. Ai, caramba. Levanta, 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 levanta. Ah, qual é, bicho? Você está sem a arma mesmo? Na moral. Calma aí, deixa aparecer o outro. Não tem mais ninguém, certeza. Entra em Navan. Vamos entrar na van. Estou quase sem life, hein? Não, amigo, não, não era. Espero que nenhum NPC, nenhum player venha querer me matar aqui. De novo, velho. Sai, 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 sai. De novo, velho. Sai, 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 sai. Caraca, os bichos são bons mesmo, hein? Me deram uma metralhada. Ah, filho da mãe, velho. Não é justo. Não. Espera aí, espera aí que a gente vai conversar direitinho com eles. Ali, ó. Isso. Você é o bom, né? Você é o bom, né? É você que é o bom. Você é seu amigo, né? Acho que para vocês não tem mais nada, não, hein? Será que ainda tem inimigo? Tem. Caraca. Filho da mãe, velho. É impossível, bicho. Não importa quantas vezes eu mate os caras, os caras voltam, né? É o quê? O Walking Dead? É o quê? O Walking Dead? A mira tá ruim, hein, bicho. Será que agora vai? Não sei. Deixa eu pegar os... Ah, esses caras não estão dropando mais nada, não. Miséria, rapaz. Antes eles costumavam dropar uma graninha, mas... Agora não mais, né? Tá aí, agora vocês vão deixar eu entregar a van ou vão continuar de graça? O cara me xingando ainda. Ah, isso que é a minha vida para te levar em segurança para a prisão, rapaz. Pô, essa foi difícil esse Hunter aí. Mas aí, continua os 37. Quer dizer, eu morri duas vezes, mas continua me pagando 37 mil. Nada mal, né? Claro, que a de 125 é melhor, né? 123, né? No caso. Foi a última que eu fiz. É uma vez por dia que atualiza o mais procurado, né? Que é o que paga mais. Então, às vezes por dia, você pode entrar e fazer o... A brincadeira, né? Vamos lá, vamos lá, vamos entregar esse cara. Tem gente querendo conversar contigo. Você andou fazendo coisa errada. Incêndio criminoso, homicídio, maus-tratos com animais. Tá lascado, amigo. Não vai sair nem tão cedo da cadeia. É melhor... É melhor... É melhor aprender a... Não deixar cair o sabonete. Na prisão. Não, grila com barulho, não. Estou em casa fazendo live. Sempre vai ter barulho. Vamos lá. Estamos chegando aqui para entregar mais um marginal... Aos rigores da lei. Agora, Fih, sai da frente que eu tenho tempo. Aliás, não tenho tempo não. Mas eu tenho pressa em entregar... Opa, opa, volta, volta, volta. Ah, e nessa parte aqui eu nunca tinha vindo... Ah, não, é a mesma coisa. Eu achei que era tipo uma entrada separada... De um outro lugar que eu não sabia onde aqui era, né? Mas vamos ver. Você levou o alvo, os ganhos da sua central de intenção foram adicionados ao cofre. Aí, ó. Já é o segundo, já. Aquele lourinho lá foi o primeiro que eu peguei. Vamos ver. Caça-alvo concluída. Hunter Duggan foi apreendido. Já estou com 153 contas. Nada mal, hein?